A ex-ginasta Laís Souza revela ter sido vítima de abusos sexuais de cuidadores desde que ficou tetraplégica. Você deve se lembrar ou deve conhecer a Laís, uma atleta que representou a seleção brasileira na ginástica artística, mudou de esporte, foi para o esqui e sofreu um acidente gravíssimo, perdeu os movimentos do pescoço para baixo. E a Laís, ela posta muitos conteúdos nas redes sociais e conteúdos que encorajam as pessoas com deficiência, conteúdos que demonstram os avanços tecnológicos para ajudar essas pessoas. E agora vem com esse relato impressionante, triste e chocante. O Lucas Belotti está por aqui para trazer mais informações sobre essa história. Diga, Lucas. Ela ficou tetraplégica após um acidente que ocorreu há quase 10 anos, Carla. E ontem ela disse que ficou com medo de morrer depois de denunciar esses abusos que sofreu por parte de cuidadores. Revelação que aconteceu durante a participação dela no canal Café com Mousse, que é comandado pelo ex-BBB Rodrigo Mousse. A ex-ginasta perdeu os movimentos dos braços e das pernas depois de sofrer um acidente esquiando, isso em 2013. Na ocasião, ela estava treinando para as Olimpíadas de Inverno de Sochi, que aconteceria um ano depois. Laís conta que os abusos partiram tanto de homens quanto de mulheres. Explica como isso abalou a confiança dela nos cuidadores. Eu fiquei super vulnerável deitado, dormindo, e eu não tenho sensibilidade 100% do corpo. Se eu deitar de barriga, por exemplo, acabou. Não sei o que está rolando. Mas a maioria foi quando eu estava quase dormindo. Minha confiança é bem abalada. Para eu confiar em alguém, eu tenho que saber realmente estar ali, conversando, convivendo. Quando vai entrar um cuidador, a gente fica um bom tempo treinando, eu explico para ele como eu quero. Eu deixo cada coisa no seu lugar para que não tenha nenhum pontinho que ele precise dar um passo para lá, que eu não vou saber. Ela contou, inclusive, que aos 4 anos de idade já havia sido abusada. Não especificou de onde partiu esse abuso e voltou a ter esse trauma. Depois que sofreu esse acidente e ficou tetraplégica. Ela tem 34 anos, como você disse, Carla, Laís Souza, hoje se dedica a dar palestras. Atua também na área das artes plásticas e utiliza as redes sociais para encorajar outras pessoas que também sofrem com paralisia das pernas, dos braços, que ficaram tetraplégicas, a continuar a vida. 10 anos depois do acidente, a ex-atleta já consegue ficar em pé com o auxílio de equipamentos e vem se recuperando aos poucos. Uma recuperação complicada e aí diante de casos como esse que ela relatou ontem no YouTube, junto com o Rodrigo Mussi, o ex-BBB, ela traz ainda mais essa complicação e esse trauma que ela sofreu hoje, não conseguindo confiar nas pessoas que estão ali na teoria para ajudá-la.